Fala aí pessoal, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Barruque E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí Como você pode estar alterando o local de salvamento dos seus jogos E aplicativos da Windows Store Às vezes você não quer estar lá no descolocal C, você quer estar lá no descolocal D Descolocal E, por exemplo, em outro HD Tá, eu vou estar mostrando pra vocês aí, bora lá Duas maneiras, tá? A primeira, eu vou deixar esse link até na descrição aqui Né, é você estar... você vai seguir esse passo a passo aqui, ó Você vai clicar em janela Windows E Né, depois você vai em sistema, armazenamento, local de salvamento Do jeito que tá aqui Por que eu deixei esse aqui aberto? Porque o meu Windows atualizou e ele mudou um pouco, né? Então eu vou vir aqui, ó Pronto, eu vou vir aqui nas configurações do Windows, né? Ou eu vou apertar a janela do Windows E, mais E aqui Eu vou em sistema Beleza E aqui no meu aqui, ó Você vai estar fazendo esse procedimento lá É o mesmo daqui, tá? Armazenamento aqui, tá? Vou clicar em armazenamento, beleza? Do lado esquerdo aqui Aí aqui tem vários discos Aqui Eu vou clicar em alterar Onde o novo conteúdo é salvo Tá vendo? Aqui, ó Alterar onde o novo conteúdo é salvo Aqui, ó Eu teria aqui no caso Armazenamento, local de salvamento Tá vendo? É aqui E o meu é desse jeito aqui Bom que eu já explico duas vezes pra vocês aí É... aí você clica aqui, ó Você bota o disco local que você quer, tá vendo? Se for no D Você bota em aplicar, tá? Pra jogos, galera Esse aqui, ó Novos aplicativos Serão salvo zen Esse aqui é pra jogos E os novos aplicativos, tá? E aqui embaixo Sucessivamente, tá? Então você escolhe a letra que você quer Seleciona Tum E dá aplicar Fecha show de bola Faz o teste aí E comenta Barruque, deu certo Obrigado Bom, forte abraço Esse foi o vídeo de hoje Fiquem com Deus Se não for inscrito Se inscreve Daquela moral Até o próximo vídeo Fui E...